A moto tinha um alerta de furto, por isso o adolescente acabou parando na delegacia. O caso foi registrado sexta-feira, quando os policiais realizavam rondas no Parque das Laranjeiras, no fim da tarde. A equipe suspeitou da moto, checou a placa e descobriu o furto em Guaíra, dia 17 de fevereiro. Segundo a PM, o dono era um adolescente de 16 anos. A equipe estava realizando patrulhamento de rotina pelo Parque Laranjeiras, quando avistou a motocicleta estacionada em frente a uma empresa, realizamos a abordagem do proprietário e na checagem do sistema constou um alerta de furto do dia 17 de fevereiro na cidade de Guaíra. Ele disse que sabia que se tratava de uma moto BO, mas não tinha conhecimento do furto. Ele contou que mora no Parque das Jibuticabeiras e precisava da moto para trabalhar. Você sabia que essa moto era BO? Sabia. Pagou mais barato? Não, paguei R$ 1.800. Segundo ele, ele teria adquirido essa motocicleta há poucas semanas, pelo valor de R$ 1.800 de um indivíduo que passou pelo bairro oferecendo essa moto. Ele teria adquirido a moto como BO, mas ele não sabia do alerta de furto. O adolescente foi encaminhado à delegacia pelo crime de receptação e logo depois foi liberado. O adolescente foi encaminhado à delegacia pelo crime de fevereiro na cidade de Guaíra. O adolescente foi encaminhado à delegacia pelo crime de fevereiro na cidade de Guaíra. O adolescente foi encaminhado à delegacia pelo crime de fevereiro na cidade de Guaíra. O adolescente foi encaminhado à delegacia pelo crime de fevereiro na cidade de Guaíra.